Fala pessoal, beleza? João Paulo aqui falando E hoje eu vou estar fazendo pra vocês a videoaula da música Ilusões de uma Vida Gravada pela dupla João Mulato e Douradinho Eu vou começar pelo solo de introdução Depois eu vou dar algumas informações de como eu vou estar tocando e cantando a música E por último, como sempre, eu canto um pedacinho pra vocês verem como é que fica Bora lá então pro solo de introdução Bom, agora eu vou estar fazendo detalhado pra vocês verem Fica assim, no primeiro e no segundo par nós vamos pegar a casa 4 e 5 aqui E vamos tocar uma vez Duas vezes aqui na casa 5 e 7 E vamos arrastar pra casa 7 e 9 Chegando na casa 7 e 9 eu não vou tocar aqui com a dedeira, tá bom? Só vou levar o som aqui da casa 5 e 7 Mais uma vez, 4 e 5 uma vez Duas vezes na 5 e 7, arrasto pra 7 e 9 Agora eu vou pegar aqui no segundo e no terceiro par A casa 6 e 7 E fazer uma pestaninha aqui na casa número 5 e pegar o 5 e 5 Apertando o primeiro, o segundo e o terceiro par Só que eu vou tocar aqui nesse caso só o segundo e o terceiro Mas agora eu vou fazer aqui no método de pinça O terceiro par eu vou tocar Ainda com a pestaninha aqui na 5 e 5 E vou com o indicador puxar o primeiro par Ficando desse jeito aqui Então eu toquei aqui o segundo e o terceiro par Só que a pestaninha tá apertando as três E agora sem mexer lá na forma eu toco o terceiro par e o primeiro par Beleza? Continuando agora Eu vou pegar aqui na casa 4 e 5 Vou tocar uma vez Com o dedo número 4 aqui Eu vou pegar lá na casa número 7 E vou colocar no primeiro par Então vai tá formando aqui a casa 5 e 7 Ou 7 e 5, né? E vou tocar uma vez Toquei 4 e 5 mais uma vez Ou seja, é só tirar o dedinho Vou tocar agora uma vez na 2 e 3 Fazer o mesmo movimento Só que agora o dedinho aqui O dedo número 4 vem na casa número 5 Pegando a casa 5 e 3 Vou tirar o dedinho Pegar a casa 2 e 3 E 0 e 2 Então vai ficar assim Beleza? Agora continuando Eu vou tocar mais uma vez na 0 e 2 Duas vezes na casa 2 e 3 E vou arrastar pra casa 4 e 5 Chegando aqui na 4 e 5 Eu não vou tocar com a dedeira Mais uma vez 0 e 2 uma vez Toquei duas vezes na 2 e 3 E arrastei pra 4 e 5 Tá bom? Mais uma vez Agora aqui no primeiro e no terceiro par Eu vou montar a casa 6 e 7 E vou tocar terceiro par e primeiro par Nessa ordem Pegando aqui primeiro a casa número 6 No terceiro par Depois a casa número 7 no primeiro par Com o dedo 2 e 3 no caso aqui Depois eu vou botar esses dedos aqui Um em cima do outro Pegando 5 e 5 E vou tocar no mesmo método aqui Terceiro par e primeiro par Então esse bloco da tablatura lentamente Vai ficar assim Agora pra arrematar o arranjo Nós vamos tá aqui ó Tocando no quarto par Vamos tocar uma vez solto Casa número 2 com o dedo número 1 No quarto par Casa número 4 Com o dedo número 3 Casa número 2 uma vez Quarto par solto Agora no quinto par Casa número 3 E casa número 2 Desse jeito aqui então ó Continuando Quarto par solto Terceira casa no quinto par Segunda casa no quinto par Aí nós vamos montar o acorde de Lá maior aqui E vamos tocar Quinto, quarto e terceiro par Que vão pegar as casas Dois no quinto par Quarto par solto E terceiro par Na casa número 1 Então vamos fazer isso aqui ó Então esse arremate bem lento Vai ficar desse jeito aqui ó Beleza? Agora eu vou fazer pra vocês o arranjo completo lentamente Fica assim ó O arranjo completo No andamento normal fica desse jeito aqui ó Pra tá tocando e cantando a música Eu vou tá utilizando o ritmo de querumana Tá? Se você ainda não pegou Vai lá no nosso canal Procura as aulas sobre ritmos E procura o ritmo querumana Que lá eu ensino detalhado Beleza? Os acordes que eu vou tá utilizando São o seguinte ó Lá maior Eu vou tá utilizando nessa forminha aqui E também uma pestana aqui na quinta casa Que é representada pela letra A Na cifra E Mi com sétima Que eu vou tá utilizando essa forminha aqui ó Se você ainda não pegou Vai lá na nossa aula Transpondo Tons Que lá eu ensino a fazer essa forminha Beleza? Que é simbolizado na cifra Pela letra E7 Tá bom? Eu vou cantar e tocar um pedacinho Pra vocês verem como é que fica agora A saudade aliou a lembrança Me trouxe a infância que longe deixei Me salteu no jogo de bola Na porta da escola que um dia estudei A estrada cheia de poeira A velha porteira que passei Mesmo sendo um dia bem frio Nas águas do rio Tanta saltei Bom pessoal Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado E também aprendido Caso fique alguma dúvida Use o campo de comentários aqui embaixo Vai lá Escreve só a dúvida Que assim que possível Eu mesmo respondo pra cada um de vocês Na descrição desse vídeo Eu deixo o link do material de apoio dessa aula E o link dos nossos grupos Tá bom? Então é isso Fiquem todos com Deus Não se esquece de deixar o like aí E se inscrever no canal Beleza? Até a próxima